Oi pessoal, tudo bem? Eu e a Tassiana, a gente está aqui na SBCD, na sede da SBCD, finalizando mais um módulo do curso de aperfeiçoamento de 2024. Esse módulo foi de leis e de tecnologias, e eu queria saber da Tassi, Tassi, o que você achou desse módulo? Eu achei um espetáculo, Vanessa, os pontos fortes dele, assim, que não tinha visto nos outros cursos, muita preocupação com a parte teórica antes da parte prática, os professores, assim, com uma experiência muito grande, excelentes professores, o CPA, que está todo reformado, que eu não tinha conhecido ainda, maravilhoso também, e a Disneylândia das tecnologias que eu encontrei aqui. Então, eu nunca tinha visto tanto equipamento novo e moderno juntos no mesmo lugar. Eu achei um espetáculo mesmo. Foi o que a gente conseguiu para os alunos desse curso de aperfeiçoamento deste ano. Vanessa, agora eu estou muito interessada. O que vai acontecer no próximo módulo desse curso, que eu acho o melhor curso do Brasil, dessa parte prática da cirurgia dermatológica? O sexto módulo do aperfeiçoamento deste ano vai ser de terapias combinadas e IPCA. As terapias combinadas são aquelas terapias que a gente faz nos pacientes. Então, a gente vai associar toxina, preenchimento, lasers, tudo no mesmo paciente, para a gente ter uma ideia de como é o nosso dia a dia, é o que a gente faz no dia a dia. Então, esse próximo módulo tem esses procedimentos combinados e tem o IPCA do Dr. Emerson, que ele explica e ensina com uma maestria ímpar, né? Todo mundo já sabe disso. E Vanessa tem uma novidade esse ano em relação às inscrições, né? Qual é a novidade? A gente pode fazer, todo mundo pode fazer instituições por módulos. Então, as inscrições do próximo módulo, que será em outubro, já estão abertas.